Olha, na noite da última terça-feira, foram apresentados dois rapazes aqui na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Inclusive, as imagens do Elivelto Maranhão mostram o momento em que a Polícia Civil, através da DERF, chegou aí com estes dois rapazes. Estes dois rapazes são acusados de terem furtado uma carteira de uma vítima em um hotel aqui da cidade, onde os mesmos estavam aí passando alguns dias, eles não são daqui de Sinop, junto com essa vítima também. Ela estava no mesmo hotel. O que narrou a vítima aqui na Delegacia de Polícia Civil? Ele informou ao delegado e também aos policiais civis que, após o almoço aí, ele teria ido até uma parte, uma área reservada, descanso deste hotel, sentou em uma mesa, pôs a carteira em cima e, ao sair, ele acabou esquecendo a carteira ali. Ele pegou o carro, saiu e sua vítima saiu entre a cidade aqui. Quando ele deu conta de que a carteira não estava no bolso, ele lembrou que havia deixado em cima da mesa. Rapidamente, ele retornou até o local aí no hotel. Quando foi direto lá, não estava mais, essa carteira não estava mais no local onde a vítima mesmo havia deixado. Rapidamente, ele ficou preocupado com a situação, foi até a direção do hotel onde ele estava, aí passando também alguns dias, esta vítima também não era aqui de Sinop. Buscou informações da direção do hotel e juntos foram analisar as imagens do circuito de segurança. o circuito interno. Neste momento, as imagens captaram aí o momento em que um desses rapazes, desses dois que estão sendo apresentados aqui na delegacia, vai até lá bem de mansinho, pega a carteira, põe no bolso e, junto com o seu comparsa aí, saem pela cidade de Sinop. Aqui na cidade, eles fizeram diversas compras, inclusive tem as imagens, carne, bebida, ou seja, a festa para eles estava garantida. Até tentaram comprar um aparelho celular em uma das lojas aqui, de aproximadamente 3 mil reais custava este aparelho celular. Porém, como eles já haviam passado em várias maquininhas esse cartão da vítima, que estava inclusive com a senha dentro, a chefia do banco ligou para a vítima. Poxa, mas você está fazendo vários tipos de compra aí, em vários comércios de Sinop, frequentemente sai de um, vai no outro. O que está acontecendo? Não é assim que você costuma usar o seu cartão? Está tudo normal? A vítima informou. Não, não está normal. Minha carteira foi furtada, eu não estou com ela, e alguém está fazendo essas compras. Ele rapidamente veio aqui, na delegacia de polícia civil, narrou toda essa situação, a delegacia de roubos e furtos rapidamente entrou em ação, e ao anoitecer, do mesmo dia, trouxe aqui para a delegacia de polícia civil, estes dois rapazes. Eles estão sendo acusados, inclusive, eles negam, claro, aqui todo mundo nega, né? Eles negaram a ação, porém, as imagens mostram. O delegado Dr. Hugo falou com a nossa equipe de reportagem sobre a prisão destes dois rapazes acusados de estarem aí, de terem furtado essa carteira, e de estarem realizando também diversas compras aqui no município de Sinop, utilizando o cartão e também a senha da vítima. Foi feita a prisão em flagrante pelo delegado plantonista, e agora eles vão ser encaminhados para audiência de custódia, e o judiciário vai resolver se serão encaminhados ao presídio ou não. Então, em todo caso, eles vão responder pelo crime de furto qualificado, pelo concurso de pessoas. Existe uma filmagem do hotel da vítima, que a vítima estava hospedada, onde aparece a imagem dos dois chegando no veículo. Eles entram e saem várias vezes do hotel, né? Até que acabam furtando a carteira da vítima, que tinha os cartões de crédito, e uma quantia de dinheiro. Parece que um deles tem passagem já por posse de arma de fogo, né? Vão responder, a princípio, agora, por furto qualificado, pelo concurso de pessoas. Tem informações que eles teriam tentado fazer compras pela internet com o cartão, mas até então não tinham conseguido, e aí a polícia conseguiu identificar eles em outro hotel, né? Onde foi feita a abordagem deles, e localizado o dinheiro, que provavelmente é o da vítima, na carteira deles. São todos de outras cidades, tanto a vítima quanto os suspeitos. Tchau, tchau. fr